Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK, e uma péssima notícia pra gente, chegou agora à noite, o jogo foi adiado, tá? Ele ia ter o primeiro lançamento agora no dia 9, ia chegar com o Mori, primeiro passo de temporada, não vai mais chegar, tá? A gente tem uma possível data de lançamento, porém eu vou falar um pouco mais já já sobre essa possível nova data. O jogo, ele não estava em estado perfeito, tinha vários bugs, como o bug do Batman, algumas coisas assim, e eles resolveram adiar, agradeceram, fizeram uma sequência de tweets agradecendo a comunidade, o engajamento, falando um pouco mais sobre os poucos problemas que eles estavam passando, e que eles preferem trabalhar em cima disso antes de ter um lançamento completo do jogo. Isso pra mim foi uma das coisas maravilhosas que eles fizeram, porque eu prefiro que eles lancem um jogo redondinho, ou pelo menos minimamente sem bugs, por exemplo, o bug do Batman estava incomodando muita gente, assim, do que pegar e lançar um jogo com problema e a galera ficar hateando e acabar estragando a experiência com o jogo, a fama do jogo. O jogo tem uma possível data de lançamento agora, que seria dia 16 de agosto, pois eles estenderam o passo de batalha do dia 8 até o dia 15, isso pode indicar pra gente que dia 16 tenha sim o lançamento do game e a primeira temporada, mas não é certeza, eles vão passar mais informações durante a Evo, no final de semana, provavelmente, e a gente vai acompanhando, e eu vou trazer tudo pra vocês, tá? Agora vocês podem sim ficar tranquilos, o pau passe de vocês, todos nós ganhamos uma semana pra poder o pau passe, eu terminei o passe hoje, inclusive, mas beleza. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades, informações completas aqui sobre Multiverso, se inscreve no canal, tá? Pra ficar por dentro de tudo, e o conteúdo aqui do canal vai continuar normalmente, diário, tá? Sobre personagens e várias outras paradas que eu tenho pra trazer pra vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, é nóis!